Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 26 de janeiro de 2016, começa mais um vídeo falando sobre o mercado de hoje, sobre o fechamento de mercado e a sensação que chega agora é de que a coisa saiu mais barata do que a gente imaginou. Vou explicar para vocês por que. Então, boa tarde a todos aí que estão no chat. A gente teve, principalmente na segunda-feira, uma queda muito forte das ADRs, o que fatalmente impulsionaria nosso mercado na abertura aqui para baixo e tivemos também aí outra variável importante nessa noite, que foi a queda da Bolsa da China de mais de 6%. Além disso, hoje pela manhã, lá por volta de 7 horas da manhã, o índice futuro americano caía um pouco mais, quase 1%, na verdade. E quando abriu o nosso índice futuro, a gente percebeu que o buraco não estava tão lá embaixo, a gente abriu caindo 1,6%, justamente porque naquele momento o futuro americano já se recuperava. Nesse momento ele trabalha com uma alta de quase 1,5%, o que ajudou a transformar esse dia num dia menos ruim. A gente ainda cai, o mercado nosso brasileiro cai aproximadamente 1,5%, porém uma queda muito menos relevante do que a gente imaginava no início do pregão, uma queda aí bem menor e em alguns ativos até um dia de alta. Eu digo isso porque alguns setores estão caindo um pouco mais forte e para contrapor isso você tem que ter setor que está no 0 a 0, caindo um pouco menos e nesse caso, no caso do dia de hoje, tem setores aí que estão fortes, que estão até subindo. A Petrobras ainda cai com bastante força, agora há pouco a gente, eu saí da minha mesa, ela ainda estava caindo mais de 3%, a Vale dando recuperado. Os bancos também se recuperando, abrindo com gap de baixa, mas alguns já passaram a trabalhar no positivo e dessa forma o mercado vai, ou seja, hoje essa queda de 1,5% acabou ficando barato, tá ok? Então vamos lá, dar uma olhada aí nesses ativos que a gente comentou hoje. De tudo que eu indiquei aqui na semana, a gente tem uma operação que está dando errado, que é exatamente LPL4. Na verdade, ela abriu, fez um candle gigantesco para baixo, o setor inteiro caiu e ela acabou voltando agora. A partir das 3 e meia da tarde, estava dando uma operação já de quase 3% de ganho e acabou voltando, mas o stop está longe ainda, a gente continua na operação. A Cielo está aí mais ou menos no ponto em que a gente vendeu e a BR Malls também, bem perto do ponto em que a gente vendeu. A BR Malls também teve muito lá embaixo, se recuperou com o passado dia e chega perto do 0 a 0. Na verdade, o mercado todo tem se recuperado. Se a gente olhar o gráfico do Ibovespa, aliás, do índice futuro, para ficar mais fácil, todo mundo conhece, a gente percebe que ele também se recuperou. Então, a partir do momento que abriu o Dow Jones veio uma forte queda, mas a partir daí, do fundo que ele deixou até agora, a gente já tem uma alta aí, quase igual a 1%. Então, vamos ver como é que vai ser os finalmentes do dia, mas o mercado se recuperando e isso trouxe aí uma recuperação de quase todos os ativos. Então, ativos que chegaram perto do ponto de venda estão voltando, ativos que venderam e caíram estão voltando. E ativos que amanheceram o dia, que estão em tendência de alta, por exemplo, Pomo 4, amanheceram o dia lá para baixo, já também já está voltando, já está ficando no positivo. A gente tem aí, portanto, uma recuperação de mercado, perfeito? Vamos falar um pouco do dólar também, até porque bastante gente está pedindo, o dólar, uma queda muito forte, a gente tinha falado dele, a gente fez uma operação, na verdade, nesse rompimento aqui, quando rompeu 100 para a saída no 72, foi muito próximo aí aonde a gente queria, e hoje ele volta para aquela consolidação que tinha o teto aí em 4.100, perfeito? Esse é um bom ponto de parada para ele. Então, precisa ver como é que ele vai fechar exatamente nesse ponto, porque aqui já não seria nem tão interessante ele cair abaixo do 100, como caiu, não pode passar desse ponto, senão aquela ideia de que ele teria uma tendência de alta, que só teria resistência forte lá em cima nos 4.400, acaba indo por terra, ou seja, ele volta aqui para esse ponto, que é já dentro daquela consolidação muito grande que a gente viveu. Está certo? Vamos lá, vamos lá falar de mercado e responder as perguntas de vocês, que na parte da tarde a gente tem pouco tempo, né? Então, deixa eu começar aqui. E a LPL foi uma coisa... É, deve ter sido isso, né? É engraçado, gente, que muita gente tem aquela coisa de que a corretora, de que o analista, de que o tuba e tal, não sei o quê, cara, ninguém está nem aí para as suas operações, o mercado é muito maior que isso, então nenhuma corretora sozinha vai fazer o mercado de um ativo, né? Pense na sua operação, né? E a LPL é uma das que eu, por exemplo, comentei no Estúdio Domingo e comentei hoje. Se der certo, ótimo, né? Um monte vai dar certo, né? Aliás, esse ano já teve um monte que deu certo, teve o Trade JBSS que deu 17. E um monte também vai dar errado. Vocês precisam aprender que analista não tem bola de cristal, que corretora não tem bola de cristal e que ninguém tem bola de cristal. A gente vai acertar uma série de operações e vai errar outras tantas, tá certo? Eu não sou de jeito nenhum alguém que fica falando só dos acertos, mas também não adianta vir aqui e falar só dos erros, né? Eu acho que a gente tem que ponderar essas duas coisas para poder, no fundo, acertar talvez um pouco mais do que metade das operações e ganhar, e tentar ganhar o máximo nessas operações. E também nas operações que dão errado, a gente tentar perder o mínimo possível para saber que errou e pular fora da operação, tá? Vamos lá, boa tarde. Fibre ainda tem tendência de queda? Vamos lá, falar de fibre. Eu acho que a tendência, ao contrário do que muita gente pensa, né? Há um dia de alta, todo mundo já quer comprar e tal, mas a tendência para reverter demora, né? Olha só, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Olha o tanto de tempo que fibre ficou para reverter tendência de alta para baixo, né? Ela fez topo aqui, ó, no mês, em agosto, ficou lateral. Até no começo do ano, rompeu a consolidação, ou seja, entrou em tendência de baixa agora, né? Ou seja, já esse ano, no dia 11 do 1, né? Então, continua com tendência de baixa. Não sei se tem ponto para venda agora, está um gráfico esquisito, mas ela continua na tendência de baixa. Ou seja, se fôssemos obrigados a fazer uma operação, tá? Certeza que não seria uma operação de compra aqui, tá? Então, tem que fazer uma operação em fibra agora. Bom, seria de venda e não de compra, simplesmente porque a tendência dela é de baixa, perfeito? R.A.D.L. 3, por favor, vamos lá. R.A.D.L. 3 também em tendência de baixa, né? Operando aqui abaixo das médias móveis. Bateu na média móvel como resistência na sexta-feira. Perdeu um pouco de força hoje na terça. Vamos ver como é que vai ser a coisa aqui, porque dependendo de como vai ficar aqui nesse ponto, tem a chance até de a gente pensar numa próxima venda com ela, até porque ela anda fazendo topos e fundos descendentes. Olha, não gosto da compra dela no gráfico diário aqui. Para quem opera tempo gráfico menor, se amanhã ela se recuperar e romper esse topo, dá até para pensar com um stop de gráfico de 60 minutos em alguma coisa parecida. Mas é só isso, tá? Não dá para pensar nesse gráfico diário ainda para a compra de R.A.D.L. 3, tá ok? André, comente semig. O candle diz algo para você? Um candle isolado nunca define muito o que é uma tendência, né? Um candle, às vezes você tem um baita de um martelo no final de uma queda que pode indicar pelo menos uma correção, ou você tem lá no topo uma estrela cadente, e aí isso pode auxiliar um pouco. Mas nesse caso de semig aqui, não tem nada muito específico. Ela caiu com muita força, é natural que por um tempo passe por uma correção ou até mesmo uma consolidação, ande de lado aqui, para, a gente acredita, repetir o movimento de queda. Afinal, é muito mais fácil acreditar na continuação da tendência de baixo de semig do que numa reversão de tendência, perfeito? Vamos lá, BBA S3 é o próximo pedido. BBA S3, outra que está já há algum tempo lateral, ela veio rompendo pontos importantes, primeiro rompeu essa linha de tendência, rompeu ponto de suporte, e aí quando para de cair, não consegue nem corrigir nas médias, vai ficando lateral, quer dizer, é a média que está vindo até ela, né? Ou seja, não faz nenhum sentido aí a gente pensar em uma reversão de tendência ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário, qualquer rompimento de fundo, a gente pode aí pensar numa operação. Eu gosto até essa semana mais de BBDC, abaixo aí de R$16,89, a gente vai tentar uma venda em BBDC, se o mercado permitir, se realmente for uma semana de queda. Até torço para que não seja, porque está muito difícil fazer operações de venda. Essa situação de LPL4, a gente tem vivido, mas muitas vezes, de ativo que vem, furo fundo, cai, parece que a operação vai voar e de repente o mercado volta tudo. E isso só acontece porque o mercado não consegue um repique que presta, né? E aí acontece como aconteceu com o Cirela semana passada, que vai e pega o stop e depois desaba. Ou seja, para você fugir do stop hoje, você tem que colocar stops de 10%, 12%, 15%. Fica difícil fazer um monte de operação. Geralmente, eu venho aqui para vocês e tem uma aba com 20 ativos para a semana. Essa semana veio com 9, né? E foi muito até, podia até ser menos, né? Porque realmente você tem esse problema de ter o mercado já muito esticado, tá ok? JBSS para venda. Vamos lá, JBSS para venda. Mas agora, né? Agora fica ruim de vender, né? Agora ela já está com a distância até o topo anterior aqui de quase 12%, é o que eu estou falando, né? Se você tivesse vendido hoje quando furou a mínima do dia, tudo bem. Mas vender agora realmente fica uma venda muito complicada, tá? Eu adoro esse ativo na venda. A gente fez ótimas operações com ele. A gente pegou essa queda aqui no início do ano. Não sei se você se lembra. Foi uma das operações que a gente indicou. Deu 17 pontos, alguma coisa por cento, né? Mas agora eu acho que já está esticada demais. Eu não mexeria agora com uma operação aí de venda na JBSS, não. Tá ok? Bom, deixa eu ver aqui a próxima, André. E3. Bom, eu não sei o que é E3, Nicolelis. Se você puder repetir aí o ativo, para mim ficaria melhor, tá? Boa tarde, ITSA4, por favor. Vamos lá, ITSA4. Bom, outro ativo também que já vem de uma queda bem forte, né? Esticado, difícil de se operar. E olha só. No gráfico aqui, hoje passando por um pouco de correção, o que é até bom, né? Como a gente falou, está difícil de acertar uma venda sem colocar um stop de 10%, 15%. Então, o ideal é que ela corrigisse aqui, ficasse um tempo parado para a gente pensar na próxima venda, que é exatamente o que o gráfico, por enquanto, indica para a gente. Uma nova possibilidade de venda, tá ok? Vamos lá. KLBN11. KLBN11, outra que muita gente comprou, né? A gente falou bastante dela aqui, que a partir de um certo ponto não dava mais para pensar em compra, né? Que era rompimento dessa linha de tendência, e depois rompiu aqui esse fundo anterior. A gente vendeu ela semana passada, ela ficou lateral aí a semana inteira. Vamos ver aí se perder esse fundo, dá uma próxima venda, tá? Marca o ponto aí, 19,20. É o ponto aí que acho que fica interessante pensar na nova venda em KLBN11, perfeito? A JBCS parece que tem notícia dela, né? Por isso que ela está caindo com bastante força, né? Vamos lá, falar de Cielo na venda. Bom, é outra que a gente está tentando essa semana, está furando um fundo importante. Abaixo de R$31,85, a gente está... Já indiquei venda lá para o pessoal que acompanha a Arena do Investidor. O ALBA é R$26,79 e o stop é acima de R$33,53, perfeito? Essa já está caminhando. O Leonardo está pedindo o CROT3, outro exemplo aí de tendência de baixa, né? E de um ativo que tentou reverter essa tendência de qualquer jeito, mas não conseguiu, infelizmente, né? Perdeu aí o fundo anterior. E chegou bem perto do ALBA aqui, também começou a subir hoje, passando por uma correção muito, muito bom, né? Chega de cair, né, gente? Tem que pelo menos corrigir um pouco para dar chance para novas vendas, tá? Então, Leonardo, ainda não tem nenhuma configuração de compra nesse ativo. Para mim, por enquanto, é esperar corrigir na venda, lateralizar e romper fundo para a gente pensar na próxima operação de venda, tá ok? BBSE3, outra que a gente falou semana passada e ela insistiu em não cair, né? A gente vendeu nesse fundo, ela ficou vai para cá e vai para lá, não fez nada de interessante. Hoje, rompe fundo e desce bem, tá? O alvo continua o mesmo, né? O que a gente tinha comentado lá, 20,50 é um fundo importante, um fundo importante aí do gráfico semanal, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Que é essa região aqui e é exatamente aonde a gente imagina que ela vai parar, perfeito? Parabéns para quem ficou na operação, né? A minha recomendação sempre é sair na sexta-feira, dessa forma a gente conseguiu aí dois bons anos de trades, mas para quem ficou, está de parabéns, tá? O pomo 4, bom, o pomo 4 é uma que a gente está doido para comprar, se ela romper aí a região de 2,04, acho que tem uma possibilidade dela reverter tendência. Se fizer isso, stop abaixo de 1,92 e o alvo aqui em 2,42, tá certo? Depois, LPL4, verdade, uma força monstruosa aqui, né? A gente vendeu e ela está largando hoje aqui no fundo o martelo, né? Péssimo estar vendido em uma situação como essa. Vamos torcer para não fechar o mercado com ela desse jeito, vamos torcer para ela fechar lá abaixo dos 6,50. Precisa cair, portanto, mais de 3% aí para a gente conseguir ficar feliz com ela, tá? Mas já dá uma desanimação, né? Esse tipo de situação tem sido muito comum nos últimos dias, tá? Índice cheio, só um player vendendo forte, mais uma venda, parece perseguição, né? E como se esse player tivesse afim de fazer alguma coisa com o mercado, quando fosse voltar, esquece disso e segue tendência, né? É mais fato. A gente, se eu estava conversando com um trader, um cara que tem 30 anos de mercado, e ele falava assim que quando ele começou, o pessoal falava, toma cuidado com os caras, os tubarões que fazem o mercado, os tubas, né? Ele falou que está 30 anos no mercado, ele nunca conheceu um deles, né? Na verdade, está todo mundo aqui tentando fazer algum dinheiro, né? Hoje, não é nem pessoas mais, né? São robôs, né? Então, tudo isso deixou de ser importante. Porque você acha que o cara está vendido e o cara está vendendo através de uma corretora, comprando por outras e tal. Então, a real posição dos players de mercado, você nunca vai saber. Não perca muito tempo tentando achar isso não, senão você vai ficar louco e não vai ir para lugar nenhum. Tá ok? André, olha só JSL, só para a gente ver o gráfico, JSL G3, ontem eu estava voltando de viagem, e o que eu vi de ônibus da JSL G3, eu não sei se a empresa está bem ou não, né? Mas pelo menos está trabalhando. Vamos lá, é um ativo em tendência de baixa, esse é um tipo de ativo que tem uma liquidez pequena, mas se não tivesse, deu uma boa venda aqui nesse ponto, né? Do jeitinho que eu gosto, né? Então, em tendência de baixa, tem tudo para vir testar o fundo aqui dessa região de 5,70. Tá ok, Helder? Vamos lá, o que acho de venda em Braskem? Olha só, ô Fernando, tudo que eu queria em Braskem era mais um descansinho aqui para a gente ter uma noção de que isso realmente é um stop mais relevante, tá? Mas eu gosto dessa venda, o stop é acima de 25,50, não vejo nenhum problema em vendê-la. Eu prefiro, te confesso, que ela faça esse movimento. Deixa eu ver se eu desenho aqui para vocês. Vamos lá, será que está aberto aqui o... Não está aqui. Eu prefiro que ela faça esse movimento, né? Eu vou gostar mais, tá? Então, mais um tempo aqui de enrolação para começar a cair, e aí sim eu tentar entrar nessa operação. Mas se ela cair direto, o stop é acima desse topinho aqui, acima de 25,50, perfeito? Vamos lá, EcoRodovias positivou o EcoR3. Um dia tem que ficar no positivo, né? Está caindo faz um ano e talvez o dia vai ser hoje, né? Então, EcoRodovias, quem sabe passar também por uma correção, né? Foi difícil acertar a venda nesse rompimento, que ela já vinha de uma queda enorme, e aí não para de cair, não tem como vender. Então, tem que pelo menos, quem sabe, voltar nas médias ou lateralizar para dar início a uma nova operação, e iniciar uma nova venda, tá ok? Vamos lá, Rente 3, por favor. Eu não sei se a gente falou de Rente 3. Um dos casos que está perto de romper um fundo importantíssimo, né? Que é esse fundo anterior aqui, mas vem também numa queda bem forte, né? Difícil de pensar em venda em Rente 3. Mas, de qualquer forma, rompendo fundo aí, acabou voltando, fechando exatamente no ponto. Como eu falei, isso seria o ideal, que ela passasse aqui mais uma semana andando de lado antes de cair definitivamente, tá ok? Talvez é o que a gente tem que esperar para tentar uma boa operação. Como está difícil achar alguma coisa em início de movimento, né? CPLE6, estou comprado? Puxa vida, tomara que você tenha comprado nos últimos 2, 3 pregões, né? Porque se comprou lá atrás, está enrolado, né? Ative em tendência de baixa. Toma muito cuidado aí com o stop, vai subindo. Talvez aí na mínima de sexta-feira já seja o suficiente, porque a tendência é que ela volte e rompa o fundo daqui a pouco, tá ok? Se puder ver Grandene, claro, GRND3, Léo. Bom, também outro ativo em tendência de baixa, vem de uma forte queda, está num ponto de suporte interessante, que é essa região de 14,70. Mesma coisa que eu estou falando aí direto, né? Tem que corrigir, eu tenho que andar de lado para iniciar em movimento de novo, a gente pensar aí numa próxima venda, perfeito? JBSS, leilão, é isso aí. GGBR4, está lateral. Você sabe que eu pensei muito em indicar GGBR4 no estúdio de domingo, né? É que o stop também ficava grande, você teria que colocar o stop muito aqui para cima, dava 10% de stop, eu pensei bem e não indiquei, tá? Mas está perdendo o fundo também. Você tem que ter um apetite meio grande para risco ou entrar com um capital bem mais reduzido para poder fazer valer a pena essa operação, tá ok? Vamos lá, Sabesp, SBSP3, é o próximo pedido aí, perfeito, rompeu aquele topinho que a gente falou de R$19,765, para quem entrou na operação, o stop está aí abaixo de R$18,60, tá ok? É uma das poucas que está indo bem, não está nem aí para o mercado, as empresas estão enchendo e para ela está tudo certo, né? Vamos lá, BRAP4, outra boa operação que a gente fez esse ano, né? A gente vendeu nesse rompimento aí de R$4,80 e ela desceu bem, continua descendo, está bem esticada para baixo, aqui é para quem já está vendido, vai trazendo os stops para cada vez mais perto, quem sabe aí na máxima de sexta, e quem não está vendido não tem o que fazer, não dá para vender agora e muito menos dá para comprar, já que a tendência dela é de baixo, né? Então, isso aí já é para quem está vendido, tá? Vamos lá, vendido na Petro, rumo, não vamos falar de rumo, né? Vamos falar de Petro aqui, bom, Petro, um pouco mais de queda, uma das poucas que continuam muito mal, apesar da alta das petrolíferas lá fora, apesar da alta do petróleo, ela não performou bem mais uma vez, rompendo esses R$4,27, abaixo disso o próximo fundo para Petrobras, quer dizer, se fechar abaixo disso é R$3,77, que é um fundo aí do gráfico quase mensal já, né? Se você voltar, botar no gráfico semanal e voltar um tempo gigantesco, você vai achar lá, porque esses R$3,77, é o fundo aqui de 2003, né? Aliás, de 2003, do mês 6 de 2003, é o único ponto aí que a gente vê o suporte aí em Petrobras. Como esse é um candle, um suporte do gráfico semanal, precisa fechar uma semana abaixo desses R$4,27 para mostrar realmente que perdeu força, tá? Como a semana está só começando, está muito cedo para falar que ela realmente conseguiu romper isso, mas de qualquer forma assusta, porque mesmo num dia que o mercado se recupera, ela consegue permanecer lá no fundo, perfeito? Bom, acho que é isso. Está acabando o meu tempo aqui, daqui a pouco começa a Equipe Trader. Desejo a todos aí um belo final de dia, um belo final de dia de operações aí. Amanhã, às 9 da manhã, a gente está aqui de volta em mais abertura do mercado. Um abraço a todos e até lá. Tchau, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau, gente.